Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava destes homens sólidos Mas eu falava desse temporal Da janela lateral Do quarto de dormir Eu vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e num voo um pássaro Vejo uma grade num velho sinal Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Sou da América do Sul Eu sei, vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Porque vocês não sabem Do liso ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Todo dia é dia de viver Cheguei a tempo de te ver acordar Vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Bem, 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 bem Obrigado, meu irmão 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 Boaque de Holanda Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do bichinquinho Assim, o resto é seu Trocando em miúdos Pode guardar As sobras de tudo que chamam lá As sombras de tudo que fomos nós A marca do amor A marca do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Aquela aliança Você pode empenhar Ou derreter Isso aqui É um pouquinho de Brasil E aí Esse Brasil Que canta e é feliz 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 É Lorena 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 boa Que me faz pena Bota a sandália de prata E vem pro samba Samba Lorena boa Que me faz pena Que me faz pena Bota a sandália de prata E vem pro samba Chegou a hora Dessa gente bronzeada Mostrar seu valor Eu fui a penha Que pedir a patrueira Para me ajudar A salve O molho do vintém Segura a saia Eu quero ver Eu quero ver O tio santo O capandeiro Para o mon sambar O tio santo Está querendo conhecer A nossa batucada Andar dizendo Que o molho da baiana Melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz A cara já ia parar Na casa branca Já dançou a batucada O tio, oi, 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 a, iá Brasil Esquentai os seus bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Há quem sabe Diferente Em outras terras Outra gente Te matou Que te matar Ele tem um caso De papagaio Que é um vizinho De um sitiante Tinha um papagaio E o outro sitiante Coitado Tinha umas galinhas O papagaio desse aqui Ia para o lado de cá E começava a mexer Com as galinhas Aquele papagaio Sem vergonha mesmo Todo dia O homem não podia fazer nada Porque se ele matasse o papagaio Ia brigar com o vizinho Dono do papagaio Então ele resolveu dar uma lição No papagaio Assustar o papagaio Para o papagaio Nunca mais voltar lá Ele resolveu o que? Botou um fio elétrico Descascado Bem no puleirinho Onde o papagaio vinha Para mexer com as franguinhas De tardinha Botou lá e falou Chamou a mulher dele E falou Inhatuda Você vai ver agora Nós vamos dar uma lição Nesse papagaio Você vai ver Nunca mais vai voltar aqui Vai tomar um choque Você vai ver Quer ver Inhatuda? Fica lá De repente Vem vindo o papagaio Tinha umas franguinhas Novas Sabe? Lá da Minas Gerais É Tinha chegado Aquele dia Aí o papagaio Vem vindo Ele chegou assim Pisou naquele Aquele puleirinho Vem vindo assim Quando ele pisou ali Onde estava O fio elétrico O cumpadre Olha Inhatuda Ó Quer ver? Quando ele levou a chave Ele levou aquela descarga Tum Falou Hoje eu estou impossível Aperta o nó Da caristia Aperta tudo Pra fazer economia Aperta o nó Da caristia Aperta tudo Pra fazer economia Agora um versinho Pra arrematar Sobre esses mocinhos Um conceito Pra esses mocinhos Novos Que quer casar E não tem dinheiro Tá tudo duro Duro Em tudo quanto sentido Pra esses mocinhos Que quer ser casamenteiro Que por farta de dinheiro Pensa que não casa mais Tem um processo De acertar na loteria E não faia nenhum dia Vou explicar como é que faz Pega o billete A massa é bem maçadinha E depois come todinho Sem saber onde ele vai No outro dia O billete sai danado Se não sair premiado Tô bem branco Ele não sai Aperta o nó Da caristia Aperta tudo Pra fazer economia Aperta o nó Da caristia Aperta tudo Pra fazer economia Aperta tudo Obrigado 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 Maestro Obrigado Obrigado Iber Obrigado 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 É que a viola Fala alto No meu peito Mar E toda moda É um remédio Pros meus desencados É que a viola Fala alto No meu peito Mar E toda moda É um remédio Pros meus desencados É que a viola Fala alto No meu peito Mar E toda moda É um mistério Fora Amor Eu Leva Gero H Remo Em Abertura